Música 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 Tá gostando, senhor? Nossa, Camila É agora, galera Ô, já é, batalha Já é, batalha Já é Já é, batalha Já é Vai dormir aí, batalha Ele chega com o primeiro nessa porra Já é, mano Bora, batalha Bora, batalha Bora, batalha Bora, joga Bora É quatro É quatro É quatro É quatro Bora Baralha Baralha Obrigado.